Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Samuca. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos começar a fazer consultas a partir da nossa aplicação Java no banco de dados para a exibição dos alunos do nosso sistema de registros escolares. Já deixa seu gostei e se liga aqui na descrição do vídeo, que tem um link para a playlist completa com todos os vídeos, inclusive para o repositório onde todos esses códigos que vocês estão vendo estão lá. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui na minha servlet. Qual que é a ideia? Antes da servlet, se a gente vir aqui no Students, na pasta Students dentro do web page, nós temos aqui uma página Index. Se nós acessarmos, quer ver? Vou até já executar. Olha só, dei o deploy aqui da nossa aplicação, aqui logo de cara, no nosso home.jsp, se eu acessar, deixa eu minimizar aqui, olha aqui embaixo, se eu acessar esse link, eu estou indo para o regesc barra student. Se eu escrever aqui, regesc barra students, no plural, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai procurar por, como a gente discutiu nas outras aulas, ele vai procurar por um arquivo .index, né? Index. desculpa, index.html ou index. a tecnologia que seu servidor suporta, no caso, jsp. Então, ele procura por um index. Então, se eu fizer isso, um index é chamado. No caso, nós temos essa página aqui, está sendo chamada, tá bom? O que eu vou querer é que dentro dessa página, além desse link de cadastrar, eu vou querer que ele já mostre para mim todos os alunos cadastrados na nossa base de dados. Então, na nossa base de dados, nosso banco de dados. Já vou colocar aqui um esqueleto, tá bom? Vou colocar aqui um esqueleto. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma tabela, um table. Nessa tabela, eu vou ter um header, né? Um thead. Dentro dessa tabela, eu vou ter uma linha, na verdade, um th. Um th que vai ser um dos nossos cabeçalhos. Vamos colocar aqui, eu vou duplicar aqui, replicar duas vezes. Então, aqui eu vou ter um id. Eu vou ter aqui um nome. Posso colocar em português, né? Nome. Eu até vou tirar isso aqui. Eu vou ter aqui uma tabela também com a idade, né? Que nós estamos trabalhando com a idade. Feito isso, eu tenho um t-body, né? Eu tenho o corpo da nossa tabela. E no corpo da nossa tabela, para cada aluno, né? Nós teremos um table row, uma coluna aqui, uma linha. Para cada aluno, eu vou ter uma linha nessa tabela de exibição, né? Que, por sua vez, nós teremos três colunas, né? Uma coluna, no caso, aqui para o id, uma coluna para o nome e uma coluna para a idade, tá? Então, vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Só para a gente ter esses dados. Então, sei lá. A, B, C e a idade dele, sei lá, 20. Então, essa é a tabela que a gente quer. Então, se eu voltar aqui e der um reload, beleza. Ele está vindo depois do cadastrar. Eu quero que isso aqui venha depois. Beleza? Até vou dar uns BRs aqui. BR. Vamos copiar de novo isso aqui para ela deixar mais afastado. Tá bom? Está aqui na nossa tabela. Isso aqui vai ser a tabela base que a gente quer. Agora, eu vou criar uma servlet, né? Um controller aqui que eu vou chamar de, ó. Dou um new javaclass. Eu vou chamar de students. All. Porque eu quero buscar todos os alunos da nossa base, tá? All. Ou até index poderia ser. Mas eu vou colocar all servlet. Tá bom? Uma servlet para buscar todos os estudantes. Lembrando que, para que a gente transforme uma classe Java numa servlet, nós precisamos falar o seguinte, ó. Estenda para mim, estenda essa classe Java da classe HTTP servlet. Tá? Dou um control espaço aqui. Já importo o javacs.servlet.http tal, 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 tal. E agora, a gente tem que mapear essa servlet, né? E eu vou mapear essa servlet, dar um web servlet aqui, né? Control espaço, ele já faz também. Eu vou mapear justamente para o students barra students. Aí você pode me perguntar, mas Samuca, você disse que, como a gente tem uma pasta barra students, se eu colocar aqui, como a gente tem um index aqui, ele vai ser chamado, certo? Mas e agora? Não vai dar conflito? De fato, daria. Só que o sistema Java Web, ele dá preferência para esse camarada aqui. Ele dá preferência para as nossas servlets. Então, o que nós vamos fazer? Ao acessar barra students, o nosso browser faz uma requisição para o servidor utilizando o método get, como a gente viu anteriormente. Então, aqui ele faz uma requisição get, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou dar um system.out.println. Vou colocar qualquer coisa aqui, só para ver se está sendo impresso em qual que ele está chamando, né? Se ele está chamando o meu index, que está dentro da página index.jsp, que está dentro do students, ou não. Então, eu vou compilar aqui. Vou executar esse camarada novamente. Olha, como esse link, ele está apontando para o barra students, olha só, eu cliquei aqui, a página index.jsp, que está dentro da pasta, a página index.jsp, que está dentro da pasta student aqui, essa aqui que está em azul, ele não é chamado. Vamos ver se aqui no output do nosso servidor foi chamado o que nós queremos, né? Deixa eu ir lá embaixo, está aqui, olha. Então, acabei de provar para vocês que mesmo que tenha esse conflito, o que vai ser chamado de fato sempre a servlet tem prioridade. Muito bem, aqui dentro dessa servlet, qual que é o passo a passo que eu quero? Eu vou querer recuperar, como não estou passando nenhum parâmetro, o que eu vou querer? Eu vou querer recuperar uma lista com todos os estudantes, com todos os estudantes no banco de dados, né? E depois eu vou querer redirecionar, né? Despachar, despachar esta lista para a página index.jsp, tá bom? Na página index.jsp, onde que a gente tem aquele cabeçalho, né? Que a gente acaba de fazer, eu vou querer fazer isso. Beleza, primeiro, para a gente recuperar essa lista com todos os estudantes, no banco de dados, a gente tem que criar um método para isso. E onde que a gente cria esse método? Aqui no student.down. E nosso método vai ser baseado aqui, segue os mesmos passos do método de insert. Então, eu vou criar aqui o seguinte método, eu vou dar um public, esse método que está dentro do student.down, um public, ele vai retornar para mim um array list de estudantes, student, e o método eu vou chamar de findAll, busca todo mundo para mim, tá bom? Provavelmente, eu vou ter que importar aqui o java útil array list, tá? E aqui, logo de cara, eu vou copiar isso aqui, ó. Já vou criar para mim uma lista de estudantes, e eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso dar um new array list, assim, ó, student, dessa maneira, abre e fecha, tá? Aí você vai ver que o NetBeans, ele também lhe dá, olha, é redundante você passar o argumento de estudante aqui e aqui. Então, eu posso vir aqui e apagar o estudante e omitir. Só com esse student aqui, ele já sabe que o tipo é estudante. Por fim, eu vou dar um returning nessa lista. Beleza, acabo de criar um método na classe student.down, que vai, que cria uma lista e retorna, mas a gente precisa buscar do nosso banco de dados, correto? Então, a gente tem que fazer uma conexão com o banco de dados, executar um comando SQL lá, um comando SQL, recuperar esses dados. Então, como que a gente faz? Seguindo aqui, ó, a gente precisa definir uma SQL, né? Um SQL, que vai fazer a nossa busca. Como eu quero todos os dados da tabela student, eu dou um SQL asterisco from student. Beleza? Bom, nós vimos também que o próximo passo é a gente criar um statement preparado, um prepared statement, né? Vou dar um ctrl espaço aqui, um prepared statement, SMT. E eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar a conexão que eu tenho. Na verdade, não é assim, né? Desculpa, não é isso mesmo. Pego a conexão que eu tenho e falo, olha, prepara um statement passando esse SQL aqui, esse SQL. Lembrando o seguinte, que dentro da minha classe student.down, eu tenho uma classe, eu tenho um atributo que é uma conexão, que toda vez que eu crio um objeto student.down, na verdade, o que acontece é que na minha fábrica de conexão, ela retorna para mim uma connection. Essa connection, ela é aberta, né? Ela já retorna aberta e ela vai ser fechada sempre antes do meu objeto ser destruído pelo método finalize, como nós vimos nas aulas passadas. Se você não viu isso, retorne nas aulas. Acho que a partir da aula 8 ou 9, a gente começa a falar sobre isso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente acaba aqui de preparar a nossa SQL. Aqui a gente tem uma possível exceção, pode estourar aqui. Eu não vou tratar esse método, eu vou dar um Java, um throws, na cláusula aqui no SQL exception. Ou seja, quem chamar esse método que vai tratar a exceção, possível exceção, que ele pode estourar. Uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, no método de insert, como a gente tinha valores para passar, nós usávamos esse esquema aqui, né? De dar um setString passando, né? Substituindo esse ponto de interrogação pela String, pelos valores inteiros e tal, que a gente queria montar na nossa String. Como aqui, nesse SQL, nesse SQL aqui, nós não temos nenhum valor para inserir, então a gente não precisa fazer nada disso, tá? O método para a gente fazer a nossa query, ele é um método do statement, né? E ele se chama executeQuery, ou seja, executa uma busca para a gente. Se eu voltar aqui e der um Ctrl espaço, vocês vão ver que ele retorna aqui um resultSet, ó. É um método que retorna um resultSet, que eu vou chamar de RS. Na aula passada, nós vimos um pouquinho do resultSet para retornar as chaves geradas, né? Então, qual que é o esquema aqui? Vamos voltar aqui para as nossas anotações. É muito parecido com essas anotações da aula passada, tá? Então, qual que é a ideia? Imagine que nós temos a nossa tabela aqui, né? Nós temos aqui a nossa tabela de estudantes, Student, tá? Que nós temos, por sua vez, um campo ID, nós temos um campo Name, e nós temos um campo Idade, Age, tá? E aqui nós temos os dados, por exemplo, esse dado branco aqui, nós podemos ter aqui o amarelo, o rosa, e assim por diante, tá? E por fim, sei lá, vamos colocar, vamos colocar, sei lá, um verde aqui. Tá? Vamos supor que nós temos quatro elementos aqui na nossa tabela. Bom, como a gente sabe que esse comando select, asterisco, from, student, esse comando que ele faz, ele pega todas as linhas, todas as tuplas, né? Não tem nenhuma condição, né? Não tem nenhum where aqui, nenhum join, nada. Então, ele pega todos os campos da tabela minha de students e retorna todas as tuplas dele, né? Então, quando a gente pensa em um result set, o que acontece é o seguinte, o nosso result set, result set, RS, ele inicialmente, ele vai apontar para todo o conjunto de resultados, tá? Que nada mais é do que um array, uma lista que guarda esses resultados, um campo para cada tupla. Inicialmente, ele aponta para cá, ele aponta para nenhum elemento, nenhuma tupla válida. Ele aponta, por exemplo, a gente pode abstrair que ele aponta para o nome dos campos, tá? Ele aponta para cá. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu dou um comando chamado rs.next, eu vou escrever aqui, ó, rs.next, ele vai para o próximo elemento de onde ele está apontando. Então, inicialmente, ele não está apontando para nenhum lugar, né? Ele aponta para o nome das colunas retornadas, então, ele dá um rs.next. E assim por diante. Só que o que acontece é que o result set, ele trata esse cara como o índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Então, esse cara aqui seria o zero que a gente acaba não utilizando. Então, esses seriam os primeiros, né? 1, 2, 3 aqui seria como se fosse o zero, mas a gente acaba não entrando nesse detalhe. Além disso, o meu result set, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó, de um jeito melhor, pegar todo mundo. Bom, deixa eu consertar aqui, dar um select, beleza. Meu result set também, ele trata aqui, que aqui é o primeiro elemento, eu já vou mostrar isso aqui para vocês com mais calma, tá? Então, deixa a gente programar, eu já volto aqui. Então, qual que é a ideia? E eu vou ter um while aqui, enquanto result set.next, existe um elemento aqui, retorno dessa função, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o id, dou um long id igual a rs.get long, e eu passo a coluna que é a primeira, já vou explicar isso aqui. aqui, eu pego o nome do nosso aluno, né, getString2, e eu vou pegar aqui o inteiro, que é a idade do nosso aluno. Então, rs.get int 3. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, inicialmente, eu falei para vocês que ele, que ele, o método, ele, ele aponta para nenhum lugar aqui, né? ele aponta, por exemplo, para o nome das colunas, né? Bom, quando eu dou, como ele aponta para o nome da coluna, quando eu dou while aqui, eu já estou fazendo um while.next. Então, inicialmente, ele já vem para cá, opa, já vem para a primeira coluna, inicialmente, na primeira vez que ele itera na nossa lista de resultados. Beleza, então, quando eu faço isso pela primeira vez, eu tenho esse elemento branco aqui. O que eu estou fazendo? Eu tenho 3 valores nesse elemento, nessa tupla, eu tenho 3 valores, 3 colunas que eu preciso pegar, né? Que eu preciso recuperar. Eu tenho o id, um nome e a idade. Como eu disse, o result set, né, o statement, ele trata que esse aqui tem o índex 1, o id, no caso, o índex 2 e o índex 3, tá? Ele segue a ordem das tabelas declaradas no banco de dados, né? Do jeito que foi declarado, do jeito que foi criado. Então, como o id é um long, eu dou um get long passando o índex 1. Como a string, desculpa, como o nome é uma string, eu venho aqui e estou dando um get string nesse valor 2. Como a nossa idade está na posição 3 e é um inteiro, ela vem aqui e dá um get int no 3 aqui. Feito isso, a gente vai fazer mais coisa aqui embaixo, mas vamos supor que fosse só esses três comandos. eu viria aqui no meu while, daria um next. Então, o next viria agora para essa segunda coluna amarela aqui. E a mesma coisa aconteceria. Eu teria agora essa tupla, essa coluna, desculpa, não, essa segunda linha, né, amarela. Eu teria essa tupla agora e eu acessaria o índice 1, 2 e 3, que seriam esses elementos. Opa, deu um outro next, veio para cá, deu um outro next, veio para cá, até que ele vai dar um next para um lugar que não existe, para o final da tabela, onde é null, tá, não existe, não existe mais nenhum elemento, então, aqui vai ser falso, ele sai do nosso lado, do laço do while. Então, quando eu estou aqui nesse elemento verde, eu termino de fazer os elementos verdes, dou um novo next, que eu vou vir aqui para o null, ele não entra, ele sai aqui, ele sai aqui do while, tá. O que a gente vai fazer? Bom, recuperamos os elementos, vamos dar um student, tá, um student, é, dá um student aqui, student, igual a new student, acabamos de criar um estudante, um objeto estudante, lembra que a gente tem um construtor que a gente pode passar o nome e a idade, né, eu fiz um, 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 construtor, os construtores que eu fiz para estudante, nunca, a gente, eu nunca deixei passar o id, por quê? Porque eu não quero que o usuário faça isso em locais que não deveriam, mas a gente tem um set id, eu prefiro dessa maneira, pessoal, fazer assim, um student.setid, porque aí o cara tem certeza, né, o usuário, o menino, o menino, ou seja quem for, tem o usuário, tem certeza do que, que ele está consciente de que ele está setando um id aqui, e não faz isso passando no construtor, então, você pode fazer da outra maneira, tem um construtor para os três parâmetros, aí de nome e a idade, mas eu prefiro dessa maneira, tá bom? Por fim, eu tenho a nossa lista aqui, que vai adicionar esse objeto do student que a gente acaba de inserir, eu tenho que vir aqui também e dar um this ponto, this não, um stmt, nosso statement, dar um close nele, né, um close nela, desse statement, porque a gente acaba de criar, né, bom, tá feito, então, acho que tá claro, né, a gente fez o execute query, fizemos uma query na nossa base, que retornou uma lista de resultados, um conjunto de resultados, inicialmente ele aponta para um lugar que não existe, eu dou um next, ele já vem para o primeiro, então, quando eu venho no meu while next, rs.next, o primeiro next que ele dá, ele vem para o primeiro elemento da tupla, cada tupla tem um 3, nesse caso, tem 3 colunas, né, começando do 1 até o 3, 1, 2, 3, cada coluna tem um tipo, eu tô pegando, fazendo dessa maneira, né, pegando do result set, tô criando um novo objeto estudante, tô adicionando da nossa lista, quando ele termina de adicionar, eu venho aqui na condição do while, que é dado um novo next, que eu venho aqui para a segunda linha, nesse caso amarela, e assim por diante, tá bom, então, a gente acaba de criar esse método aqui no nosso student down, agora a gente vem na nossa servlet, aqui é o students all servlet, e a gente vai fazer a primeira coisa aqui, nós vamos criar um array list de estudante, student aqui, vou dar um ctrl espaço, nenhuma sugestão, peraí que eu já faço isso, um list, nós vamos ter essa lista, né, na verdade, antes disso, eu preciso criar um objeto que faz acesso ao banco, um student down, down, igual a new student down, beleza? Então, aqui ele vai pedir para importar, né, muito provavelmente, importar a classe student down, aqui tem mais alguma coisa, ah, aqui tem, ele pode, ele diz que pode estourar, né, dá a exceção que pode estourar, dentro do student down, então, a gente tem que tratar essa exceção, então, eu vou colocar surround with trycat, tá, vou apagar isso aqui embaixo, olha, olha o que que eu vou fazer, tá vendo que ele tem vários trycats, eu vou aqui, no servlet, students new servlet, eu vou copiar, esse monte de cat aqui, tá, que ele já faz, ele, além de imprimir o erro, ele faz o redirecionamento, para uma página de erro, que a gente criou, tá bom? Só que aqui, pessoal, vamos ver aqui, dentro das nossas páginas web, a gente tem student, e nós, nós temos um error.jsp, o problema de dar um send redirect, dessa maneira, é que, se a gente fizesse um error, dessa maneira aqui, a url que ele montaria, seria assim, regesq, seria localhost, né, localhost, alguma coisa, tá, barra, regesq, web, que é o nome da nossa aplicação, barra, ele pega, o diretório pai, né, da minha servlet, então, no caso, como a gente está passando student, ele vai pegar só o barra, que é o diretório pai, então, ele pegaria só essa barra, e colocaria error.jsp, mas veja, não existe essa página, dentro, de regesq web, né, regesq web, ele não tem essa página, logo de cara, ele só tem o home.jsp, aí, você me pergunta, bom, mas a gente fazia isso, na servlet, de students new servlet, né, mas veja bem, olha como que, o padrão aqui, né, aqui do students new, o que ele faz, na verdade, ele pega o pai dessa, seria como se fosse, o pai dessa, dessa URL, né, que no caso, seria aqui, barra, students, barra, então, na hora que ele faz isso aqui, ele monta assim, localhost, dois pontos, sei lá, alguma coisa aqui, tá, sei lá, nem sei qual que é o, tá sendo na 8084, né, 8084, aí, barra, regesc, web, barra, o pai desse, desse, dessa URL, que, no caso, é students, barra, students, barra new, então, ele montaria aqui, ó, barra, students, barra new, barra, a página que eu estou colocando, então, quando eu dou um send redirect, dessa maneira, só passando a página, ele faz exatamente isso, que eu estou falando aqui, tá, então, por isso que aqui funciona, porque esse caminho existe, aqui na nossa página, a gente tem, no projeto regesc, que aqui nós temos uma pasta students, que por sua vez tem um error.jsp, logo, para a gente consertar isso aqui, nós queremos que tenha isso, students, barra, error, a gente tem que adicionar, aqui, um students, barra, error, sem a barra, tá, porque se a gente coloca a barra, ele tiraria isso aqui, ele faria isso, se a gente tivesse colocado a barra, dessa maneira, ele montaria essa URL, a gente não quer isso, por isso que a gente tira a barra, dessa maneira, tá bom? Então, aqui vai funcionar, então, a primeira coisa que nós queremos, é implementar, é, desculpa, fazer a recuperação, né, desses dados, então, eu vou ter uma array list aqui, array list de estudantes, de student, chamada list, eu vou chamar aqui o meu método down.findAll, beleza? Então, findAll aqui, eu vou ter que importar aqui, o estudante, eu vou ter que importar o JavaUtil aqui, com a lista, então, acabo de importar aqui, e acabo de fazer a consulta no meu banco de dados, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Vai ser muito parecido com o que nós fizemos no students new serverlet, lembra que quando a gente criava, né, um novo objeto, inseria no banco, a gente fazia um dispatcher para uma página que nós queríamos mostrar, né, lembra que a gente fazia isso? É exatamente isso que nós vamos fazer agora, tá? Da mesma maneira, nós faremos isso aqui. Então, eu vou copiar esse, esse trecho aqui, que está dentro do students new serverlet.java, então, eu vou copiar exatamente isso aqui. O que eu estou fazendo? Eu quero despachar esse objeto, lista aqui, essa minha lista de estudantes que eu acabo de recuperar do banco, para uma página web. Então, eu tenho um objeto do tipo lista que está cheio de objetos estudantes, eu quero despachar esse objeto aqui para uma outra página. Como que eu faço? Eu pego a minha requisição que vem, eu vou encaminhar essa requisição e essa resposta para uma página JSP. Para isso, eu faço o seguinte, olha, pega esse objeto requisição, seta um atributo nele, que eu vou dar o nome de, sei lá, lista, tá? E atribui, né, linka nessa chave, o objeto lista, né, o meu array de estudantes, a minha lista de estudantes. Então, eu faço isso aqui, tá bom? Aqui, agora, eu estou fazendo o seguinte, olha, pega para mim um despachante de requisições, que eu vou ter que incluir aqui também, é de import, tá bom? E agora, pega esse despachante, que vai ser, esse despachante que eu vou estar redirecionando, vou estar encaminhando para a página show.jsp. Mas lembra que eu falei esse erro aqui? Muito provavelmente, eu vou ter que fazer isso aqui também, tá? Dá um students barra show.jsp, na verdade, não é nem o show, é o index, né, que nós queremos, o index.jsp, que nós queremos, né? Então, a gente vem no index.jsp, porque ele pega o pai e tudo mais, a mesma história que nós fizemos aqui, então, a gente quer redirecionar para essa página aqui. Eu venho, eu dou um forward, beleza? Então, é isso que está acontecendo. O que nós temos que fazer agora? Só relembrando, quando for acessado essa URL, barra students, nós vamos fazer uma requisição ao banco de dados, recuperando uma lista com todos os estudantes cadastrados no banco. Vamos pegar a nossa requisição feita nessa URL, vamos colocar um atributo lá, né, que eu dei o nome de lista, onde eu vou atrelar, vou linkar com o nosso array, né, nossa lista de estudantes. Vou falar que eu estou falando o seguinte, olha, eu quero encaminhar essas requisições e essa resposta que veio para essa servlet, para outra página jsp. Vou fazer um despacho para ela, né, e para isso eu pego um despachante aqui, que está atribuindo nessa página aqui. O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que vir aqui, na nossa página de index, vamos ter que fazer um negócio um pouquinho feio aqui, tá? Nós vamos ter que, vamos abrir assim, ó, abre e fecha, abre e fecha com porcento aqui, eu vou pegar aqui um array list de estudantes, student, que eu vou chamar de list, e para isso, eu vou pegar o meu objeto request, como a gente disse em aulas passadas, o meu, toda a página jsp, por padrão, ela já tem um atributo de requisição e de resposta jsp, já chamado request e response, tá? No caso a gente quer o request, então aqui, eu pego o atributo para mim chamado list, tá bom? Então eu estou fazendo um código java, aqui dentro da minha página jsp. Então aqui eu vou ter que importar, ó, vou ter que importar estudante, vou ter que importar o java útil, mas nós vimos também, em aulas passadas, que quando a gente faz uma requisição aqui, ó, tá vendo? Object cannot be converted to array student, por quê? Porque toda vez que a gente faz um get atributo aqui, na verdade, quando a gente vai aqui na nossa servlet, e empacotamos, né, setamos o atributo aqui, ele é convertido para object, né? A classe base, né? A classe pai de todo mundo. Então aqui na nossa index.jsp, eu tenho que fazer um cast aqui, de array list de estudante, tá bom? Ele vai retornar um object, eu tenho que fazer aqui um array list de estudante. Então a gente acaba de, na nossa página jsp, recuperar aquele atributo que a gente encaminhou na nossa servlet. Veja que começa a ficar um pouquinho chato, um pouquinho feio, confuso, né? Bom, o que nós temos que fazer agora é o seguinte, nós vamos retornar uma lista de usuários, né? Cada usuário vai ter um conjunto, né? Para cada usuário, eu quero imprimir esse conjunto de parâmetros aqui da nossa tabela. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um for aqui. Então eu vou ter que fazer um comando java aqui, né? Um for. Então, como que eu vou fazer? Um for each para cada estudante, chamado student, né? Para cada elemento da nossa lista, beleza? Então, para cada estudante presente na nossa lista, atribui ele ao objeto student, chamado student aqui, tá bom? Então eu fiz isso aqui, eu vou... Opa! Vou dar um recuo aqui. E aqui embaixo eu vou fechar esse parêntese do comando java que eu acabei de abrir, tá? Esse parêntese não, essa chave. Tá bom? Acaba de fazer isso. Então eu abri um for aqui para cada estudante, eu faço isso. Beleza. Note que isso aqui, mais uma vez, eu estou inserindo o código java, eu preciso colocar isso aqui. Bom, eu crio uma linha na minha tabela, agora eu preciso colocar os atributos, né? Eu tenho um objeto chamado student e para que eu possa utilizar o valor de um atributo, de uma variável, um valor que é retornável e imprimir no HTML, eu tenho que colocar esse símbolo de menor por cento e eu tenho que ter esse igual. Esse igual significa que eu vou estar transformando um valor e estar imprimindo ele em HTML. Para isso, eu venho aqui e dou um list.getId, list não, desculpa, estudante, né? Que é o nosso objeto, .getId. Agora, eu venho aqui, menor por cento igual, por cento menor, dentro desse trecho eu coloco um student.getName, e por fim eu faço a mesma coisa aqui com a idade. Mesma coisa aqui com a idade. Então, student.getId, beleza? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu recuperei a minha lista de estudantes, que foi encaminhada aqui na nossa servlet, né? No nosso StudentsAllServlet, tá? Ele fez a requisição no banco, tem a nossa lista de estudantes, as listas do estudante é despachada para a página índex. Na nossa página índex, nós recuperamos esse array de estudantes, né? Relembrando que, como a gente encaminhou aqui um objeto requestResponse, né? Por padrão, o JSP já tem esse objeto nessa variável aqui, requestResponse também teria. Nós pegamos esse atributo que foi setado, que é uma lista de estudantes, e aqui eu estou fazendo o seguinte, para cada estudante dessa lista, imprime para mim esses valores. Eu tenho um for, e esse trecho HTML vai ser repetido para quantos estudantes nós tivermos na lista. Bom, muita coisa, está feio isso aqui, na próxima aula a gente vai melhorar, vai facilitar essa impressão, mas vamos ver se funciona, né? Eu vou compilar aqui, e eu vou setar aqui na nossa... Vou fazer o deploy. Bom, é para funcionar se eu clicar aqui. Olha só, funcionou de primeira, ainda bem. Então, o que aconteceu, pessoal? Vou voltar aqui. Quando nesse link aqui, ele está mapeado para o barra-students, ele não está mapeado para o barra-students, barra-students, barra-index.jsp. O que eu faço? Eu acesso aqui o barra-students, que por sua vez acessa aqui a nossa servlets, barra-students, e assim faz todas essas requisições ao banco, e tudo isso que a gente já mencionou. E por sua vez, ele chama, ele despacha, né? Ele chama para essa página aqui, index.jsp, que imprime desse jeito feio, mas está funcionando. E está aqui todos os nossos elementos da nossa base, tá? Só por fim, olha só, se eu colocar um barra-index.jsp, isso aqui, ele funciona, a gente consegue acessar, mas ele vai dar erro. Por quê? Porque quando a gente acessa diretamente, na hora que a gente... diretamente essa página index.jsp, na hora que ele já tenta fazer de cara, pegar uma... Opa, ele tenta... ele tenta pegar o atributo list dessa requisição, só que ele não existe, tá bom? Então, é um perigo a gente deixar essas coisas, essas páginas jsp disponíveis, essas páginas jsp aqui, as claras, tá? A gente não deveria fazer isso. Nessa aula, nós não vamos tratar isso, mas a ideia é que para esconder essas páginas jsp, toda a nossa página, para evitar que ela seja acessada diretamente, né, ponto jsp, a gente coloca ela aqui dentro de webinf. Eu não vou fazer isso nessa aula, nós vamos trabalhar com isso a partir das próximas aulas, tá bom, pessoal? Então, nessa aula, nós vimos como fazer uma requisição no banco, pegando todo mundo, tá? E vimos como imprimir isso na tela. Na próxima aula, nós vamos ver jstl, que é um jeito mais fácil, é uma tecnologia, né, mais fácil para que a gente possa imprimir coisas aqui na nossa página de uma maneira mais simples para não ficar essa coisa feia aqui, tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal, de clicar em gostei, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.